Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que afagar Te mandei Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você que eu tô mal Agora tô aqui jogando no chão Quem é o louco? Quem é o atualizações? Entre nós Quem é o louco? Entre nós Eu que disse adeus Quero em tu ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco? Entre nós Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você que eu tô mal Agora tô aqui Agora tô aqui Quem é o louco? Entre nós Quem é o louco? Entre nós Eu que disse adeus Eu que disse adeus Querendo brincar Sei que se foi pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei Quem é o louco? Quem é o louco? Entre nós Quem é o louco? Quem é o louco? Bora mais uma Bora mais uma Bora mais uma Chama Você já foi de azedo Você já foi de azedo Você já foi de azedo Vamos juntos, meu irmão Vem nós Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faço tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se expou com o contato diferente E disse Fala com ela agora na minha frente Faz um oi aí pra eu ver Quem é o atualizador? Ela fala com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vem Tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faço tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esbou com o contato diferente E disse Fala com ela agora na minha frente No rádio oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vem Tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de mim De provar o que você valeu de me perder O rádio oi aí pra eu ver Ainda teve o que fazer Fazer o que? Fazer o que? Revertório! Atualizado! Fala, Pitty! Fala, Pitty! Mais um do repertório não, Pagês! Boa aí, ô! Exclusivo da gente Já é fim dos beijos Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas a buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí Beijo, minha linda, beijo! Mas quando chega em casa, começa a chorar Se tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar Beijo, meu amor! Bora, cara, tá? Bora aí, ó! E no abraço, costa, boca, molde, tira minha roupa Sai e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de morrer, caindo Ela quer me levar Meu momento eu tô com ela Só pra ir na casa dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na camiseta tem o brinco dela Você vai voltar de novo De novo vai esquecer A não pertence pra gente aqui viver E no abraço, tira a roupa, molde, tira minha roupa Pegue minha mão É toda vez a mesma coisa Devo se morrer, caindo Ela quer levar Meu momento eu tô com ela Só pra ir na casa dela Deixa baixinho, deixa eu descer Pra lá, velho! Chama aí, chama aí, chama aí, chama aí Ela foi embora com meu momento E pra julgar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E eu brinco dela Você vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum detalhe pra ver que me vem Tem sempre alguma coisa Pra eu lembrar você Pronto Bota a música pra galera, John! Faz tempo que eu olho pra você Mas você sempre fica me exalvando Para de pirraça e vem ficar comigo Garota, vem provado, meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu te falar besteiras no ouvido Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Que em um atualizações Você sabe que sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Vem Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero o seu amor Você sabe que sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Vem, mamãe Abre a meu portal Sominhos que Vem, mamãe Vem, mamãe Você também tá querendo, mas só tem uma coisa entre a gente O medo da gente entrar naquela rotina de todo casal Que é quente no começo, urno no meio e frio no final Vamos colocar na balança o que a gente perde e ganha trocando aliança Ou será que compensa a gente se assumir de verdade E eu abandona os meus esquemas Será que compensa Deixe no que já tá dando certo E acaba virando um problema E a sua cara não nega que você também tá querendo Mas só tem uma coisa entre a gente O medo da gente entrar naquela rotina de todo casal Que é quente no começo, urno no meio e frio no final Vamos colocar na balança o que a gente perde e ganha trocando aliança Ou será que compensa a gente se assumir de verdade E eu abandona os meus esquemas Será que compensa Deixe no que já tá dando certo E acaba virando um problema Será que compensa Mas se quiser arriscar A gente tenta É mais uma É mais uma É mais uma na fábrica Pra tocar no seu coração Adriano Portal Som e os que Eu tô tentando Eu tô tentando disfarçar A saudade da sua boca Em boca de bala Mas não adianta nada Eu peço a minha sorte Eu tô tentando E por que eu tô tentando Eu tô tentando Eu tô tentando Eu tô tentando Sua vida É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente E eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente E eu não tô pronto pra te superar E eu testo a minha só se posta no Um velho estou e torcendo por aí Pra ver se responde e vem aqui Mas, suas publicações machucam mais Então faz, por favor, não deixa mais Eu ter notícias de você seguindo sua vida E eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente E eu não tô pronto pra te superar E eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente E eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar E eu ainda sinto ciúmes 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 Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outra alguém Olha que tem E eu ainda sinto ciúmes E eu ainda sinto ciúmes Eu tô te ajudar Só não esquece que eu sou um ser humano Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda Pode ser que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais falta E aí você roda e não tem mais volta E eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outro alguém, olha que tem E eu aqui te considerado e fico sem ninguém Só não esquece que eu sou ser humano Pode ser que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais falta E aí você roda Pode ser que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais falta E aí você roda e não tem mais volta Isso é mais uma da palca Pra tocar no seu coração Segura essa pressão mundial aí, ó É o Madruga, minha utilidade espalhou lá Fora Madruga, meu padrão É esse tanto em você que esqueceu de mim Não consigo aceitar que chegou ao fim Coração não admite que perdeu você Depois que você foi embora o mundo desabou Saudade bateu na porta, solidão entrou E o vazio que me devora Ah, como eu quero te encontrar comigo agora E quando me aqueço com aquele cobertor Que a gente fazia mil loucuras e amor O desejo vem Se eu não tô com você Não consigo amar ninguém Não vai ser que um dia você vai voltar pra mim Quando sentir o cheiro do perfume em algum lugar Mas sentir saudade e querer voltar Mas eu sou louco por ela E esse uísque eu vou beber por causa dela Passar a noite toda olhando na janela Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela E esse uísque eu vou beber por causa dela Passar a noite toda olhando na janela Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela E quando eu me aqueço com aquele cobertor Que a gente fazia mil loucuras e amor O desejo vem Se eu não tô com você Não consigo amar ninguém Mas sei que um dia você vai lembrar de mim Quando sentir o cheiro do perfume em algum lugar Quando sentir o cheiro do perfume em algum lugar Mas sentir saudade e querer voltar Mas eu sou louco por ela E esse uísque eu vou beber por causa dela Passar a noite toda olhando na janela Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela E esse uísque eu vou beber por causa dela Passar a noite toda olhando na janela Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela Mas eu sou louco por ela E esse uísque eu vou beber por causa dela Passar a noite toda olhando na janela Pra ver se ela aparece e vem me ver Mas eu sou louco por ela Foi no detalhe de briga em briga Quem vem me ver se ela aparece e vem me ver Quem vem falar que foi falta de tentativas Não sou covarde e isso é mentira Embá que foi falta de fogo por ela Baixe essa voz que eu odeio baixaria Coimbra e boa que dessa vez sem voltar Coimbra e boa que dessa vez sem voltar Mas se quiser me convencer A hora é agora, pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Ai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Ai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Não sou comadre, isso é mentira Baixa essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora e dessa vez sem voltar Mas se quiser, me convencer A hora é, deixa abaixo minha banda, deixa aí, deixa aí É que esse ódio, essa fúria Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Ei, 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 ei Mas eu tô perdendo, minha boca, faz amor à madeira E aí, ei, 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 ei Fui dormir pra não pensar em você, sonhei Escrevi um texto do tamanho do mundo e apaguei Tanta coisa já escrevi pra você, nunca enviei É que as palavras parecem não conseguem expressar O quanto que eu gosto, o quanto tenho pra falar Não tem palavra certa quando não conseguem se expressar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar Fui dormir pra não pensar em você, sonhei Escrevi um texto do tamanho do mundo e apaguei Tanta coisa já escrevi pra você, nunca enviei É que as palavras parecem não conseguem expressar O quanto que eu gosto, o quanto tenho pra falar Não tem palavra certa quando não consegue se expressar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar Amorzinho, deixa eu te amar Amorzinho, deixa eu te amar É mais uma da Fábio Ainda tô na fase de superação Sentado num copo de cerveja, um cigarro aceso Não me responsabilizo se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa e recusa Não sou eu ligando É só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa e recusa Te peço pelo amor de Deus Não deixe seu rei cair Sentado na mesa, um copo de cerveja, um cigarro aceso Não me responsabilizo se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa e recusa Não sou eu ligando Não sou eu ligando É só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa e recusa Se por acaso eu te ligar de madrugada Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração se iludir Recusa e recusa Não sou eu ligando É só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa e recusa Te peço pelo amor de Deus Não deixe seu rei cair Eita! A fábrica de sentimentos e o ferinho Abre o sol, velho Amor, seu, dois, irmãos Abre o sol, velho Abre o sol, velho Abre o sol, velho Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau